Olá pessoal tudo bem com vocês eu sou Luiz sejam bem-vindos ao canal LubaR Game o canal exclusivo de games o casal exclusivo para amantes de videogames hoje trazendo para vocês Deadpool jogando diretamente no Xbox 360 sem muita enrolação vamos direto ao gameplay o que vocês querem ver é gameplay então vamos lá sem enrolar Provavelmente eu vou tomar os direitos autorais por causa dessa musiquinha desse rock rolando vai fazer o que né Deadpool é slogan gotcha message and for the last time no you cannot take our blackbird out for a joyride stop calling about it hey Deadpool it's Domino so I got another contract for you if you're interested the coin is good so just let me know oh and regarding that other thing you texted me about I I can't I I mean it was just supposed to be that one time and I anyway just call me Deadpool it's Peter de la pena from high moon studios you know the guy you kept calling dickhead when you corner me in the parking lot the other night anyway looked over your proposal not gonna pretend I understand any of it but the answer is no we're gonna pass on your big game idea what he said no that was our chance to be in our own video game maybe we shouldn't have written the proposal in crayon relax you know he's gonna call back oh yeah you know dickhead remember when I I called you earlier and told you no I'm such a joker cuz I meant yes of course the new proposal you sent over this morning went off with a big bang in the office today genius just genius oh summing up congratulations let's make a video game see once again our explosive personality wins the day high five no high fives were voices in our head I've got my top designers banging away on a script right now soon as it's ready we'll send it right over script this is bullshit a script like some dingus word writers gonna know better than me how to show how amazing I am amazing is more spider-man's thing really yeah right what's so amazing about that geek well super human strength click hey what's that guys tracking my every move now but I haven't even accomplished anything this game yet and there's another one oh it's gonna be one of those games huh e vamos lá wonder what's in here okay Agora o que poderia ser? É muito... olha lá o volante, gente. Ele é muito sacana. Quem não assistiu os filmes do Deadpool, não conhece, mas quem assistiu sabe do que eu estou falando. Ele é muito sacana. Ele parece ser um anti-herói. Não importa. Porco. Então, como está a bola lendo? Red Rocket! Red Rocket! Você só senta firme, e eu não tenho que lutar. Eu estou tocando a campainha. Espera aí. Remind me to tell the audio guys to change that fucking doorbell sound. Uh, uh, uh... Uh, uh, uh... Uh, uh, uh... Underwear? Are you trying to say underwear? Hello, sir. I have a package that... So I. So do I. Yoink! Uh, approach! S***. Eu superei. As palavras. Tudo em que. Lame! We should read some of them. Fine. Scene 1. Dark and stormy night. Deadpool is contracted to kill media mogul Chance White. Quem é blá, 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 não precisa disso, edite isso. Ah, crayons. Muito classy. O gay, né? O que estamos tentando matar o que é o cara? Quem importa? Estou fazendo arte aqui. Beleza! Hum, não sei se o jogador compreende o nosso pensamento ainda. O jogador, apenas vá com isso. Nós estamos a mudar sua vida. Vamos ver o som! Ah, a sewer. Oh, quaint. Ah, does anybody remember how to play? I never read the manual. You can't read. Yes, I can. I only play PC games. Hey, there's some text. Player, read that shit. Do whatever High Moon says. Sweet! Jump button. Light attacks? Check. Heavy attacks? Got it. I command goons to spawn so we can test our match skill. Hey, mix our light and heavy attacks together and see what happens. O Deadpool tem o mesmo poder, se eu não me engano, do Wolverine de regenerar. Enemies can't hurt us while we are teleported. Can't hit what isn't there, baby. You know what's better than not getting hit? Hitting back. Okay, we get it. Buttons do stuff. Let's move on. What did you have in mind? Besides you two schmucks. One crate, please. B физこのショ rop, anemia. Manにもとっているのが、 ireなしらかきはいないよね。 But there are no more. You lose your body. Sireなしらかりなしらかりなしらかりした。 滑らかり Asian and cold. Even when you're done with your body, you're not us or you're not happy. It's not good. Ele é muito filho da alma, tá que explode isso aqui? Não, não é vazia não. Daquele sacano, ó. Chua! É sacana, mas ele veio lento, tá? Ele veio lento. Sim, e você gastou esses pontos para conseguir upgrade, para nos fazer mais batassos? Isso é impossível. Sim, mas é chamada progressão em jogos. Um must-have. Ei, jogador, abrime o menu upgrade e veja o que podemos comprar. Upgrade. Não, pode fazer os upgrades também. A musiquinha. Ah, você pode comprar novas armas, tá vendo? Aqui a falta de 80 mil. Caraca. Esse aqui dá munição aqui, ó. O que mais ruins nós matamos, o que mais upgrade nós podemos unlock e comprar com nossos pontos. Eu gosto de especular meu Deadpool para defesa e cura. Eu gosto de especular meu Deadpool para Nougat e Cream Filling. Mas eu não acho que isso é uma opção. Gente, o pessoal que manja em inglês falaram que é muita piada uma atrás da outra. Piada no Mornego, entendeu? Piel do Deadpool, né? Então quem manja aí é um prato feito. Quem não manja em inglês? Inglês? A gente ri só pelo gesto dele. O gesto dele. O gesto dele. Cara, eu não sabia que era ir pra ali. Eu chutei, cara. Sem brincadeira. Eu chutei que era pra ali. Um chute. Se eu fosse eu, eu chatei os pincelos juntos para chegar mais alto. Pela lá, eu fui pra dezessete fãs. Dezessete fãs. Dezessete fãs. Dezessete mil. Já dá pra comprar aquela arma boa lá. No começo, gente. É sempre um tutorial, tá? Das vezes eu espero que eu tenha uma entrada. É hora de ir boom. É o que acontece quando você mistura C4 com um burrito de canaço. Agora, se diga honestamente, eu não sou o único com um pouco de mal no seu pão, não sou eu? Não, 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 não. Não, 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 não. Pantos, né? Os elevadores! Onde eles poderiam estar? Por que estamos aqui novamente? Ha-ha! Estamos pagando! Por causa de um bilionário louco! Isso seria a chance médium mogul, Black. Isso tira com o marbo. O privado armário faz os filhos chorando. O clássico, fácil de lutar. Caramba! O jogo é violento! O que estamos fazendo novamente? Os elevadores! O que você está fazendo? Claro que eu estou fazendo! Para que você está fazendo! Oh, ele tem muita guts! Eu aim porque eu ganho! Tchau-chingo! Tchau-chingo! O que você está fazendo? Tchau-chingo! Tchau-chingo! Tchau-chango! Tchau-chango! O que foi isso? Fique firme, temos companhia! A segunda gravidade! A arma está cheia? Agora estou atirando pra caramba Se eu me derrubar, não me derrubar? Se eu me derrubar, não me derrubar? Estimando para caramba E também para channel. Certo! A truta deveriam... Fiqueте, cara! Ninguém vai até minha casca assim! Espero que aquilo ocorre. E os livadores estão descibados! Oh, eu sei! Então, vamos só pegar alguns chimichangas e esperar para ele chegar lá. Ou podemos encontrar uma maneira de desligar o poder para todo o edificio. Isso permitiria um sistema de reset, trazendo o poder de volta ao elevador. Eu gosto desse cara, devemos manter ele ao lado. Para a segurança! Shooter! Shooter! Calma, pegue a bolsa. Vira para lá, vira para cá. Atira! Tá, mas aí... ... ... Onde que eu tenho que acertar aqui? Não quebra. Panel de descontrole. Ah, tá! Nossa... ... 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 Não pode ser um, senhor! A chute steps up! Come on, recharge! Não posso te dar mais tempo! Try again! I hate cooldowns. O que você acha? Ficou, certo? Oink! Oh, que sounded como bone! Oh, joy! Bullets! Great! You got that thing I sent you. The bullet there. Hey, you know what'd make this better? Blah, man. More bullets! Now these should come in handy. A arma não. Tá tudo cheio? Tá. Então gente, espero que tenham gostado, tá aí, Deadpool, mostrando pra vocês no 360, do lado aí, ó, mostra o jogo, o ano que ele foi lançado, as plataformas que foram lançadas. Vocês podem ver que não é só no Xbox 360, tem no Playstation 3, tem no Windows OK, tem no Playstation 4, vocês dão uma olhada aí, mostrando pra vocês do lado aí, e espero que tenham gostado. Pra quem não conhece esse jogo, pra quem não conhece esse jogo passou a conhecer agora, pra quem já conhece, tá matando a saudade, e os demais assistiu até agora, viu um noob jogar. Então, tá aí. Fiquem com Deus, fiquem com Deus e fui.